Gente, tudo bem? Sou eu, EV.WiliaPereiraOficial, esse é o meu canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like. Se você não curtiu meus vídeos, compartilhe meus vídeos. A minha pergunta para você hoje é, qual é a melhor tradução da Bíblia? A Bíblia King James, versão 1611, ou a Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada? Me diz você aí e me responda abaixo do vídeo, no seu comentário. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.